e vamos aprender fazer este tucano hoje é coisa que a televisão não ensina no meu canal nós temos muitas idéias imagem de reaproveitar os resíduos sólidos então vamos a oficina deixa eu posicionar aqui a câmera minha mesa nós vamos precisar então numa latinha na verdade vai quatro latinha até mais né você vai com auxílio de um furador ou a tesoura assim com essa posição que você fura sem dessa maneira tirando sua parte você faz um talho tira dessa forma se você tiver medo você usa um desenho um pano uma tolha para ter auxílio você tira sem espora desmonte dessa forma tira o lacre aqui é desmontar a latinha tira essa orelhinha essa orelhinha eu uso na asa do tucano quero ver as imagens aqui tô saindo fora aqui bem aqui tá agora essa parte nós vamos usar eu eu uso para outros tipos de piscina só o fundo e a tampa eu tiro dessa maneira latinha se colhe de uma bacia se exigiu corta dessa maneira aqui sem espirar você vai pegar o jeito dessa forma ó saiu espiral e depois aqui esses pontos também essas esporas aqui você vai cortar por dentro eu achei essa forma talvez você acha outra forma vai tirando ficou liso você pega a tampa e coloca dessa forma precisam um furador eu uso muito se furador aqui ó nas oficinas fura mais ou menos um centímetro um furo do outro fura aqui dessa maneira aqui também os materiais vou colocar na descrição embaixo que vai aqui já cortei o fio 20 centímetros fio um e meio e o quarto com sete centímetros a parte menor e aqui eu faço o quadradinho para passar aqui a estrutura do passarinho e agora eu faço o quadradinho para passar aqui eu vou abrir e aqui eu vou tirar vou abrir para jogar cola depois o quadradinho para passar aqui o quadradinho para passar aqui o quadradinho para ver se encaixa aqui tem que encaixar eu uso sempre enviar um vidro 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 não é revista livro né velho para você trabalhar em cima da oficina precisa para colocar tampinha em cima então nós vamos com três centímetros com dois centímetros a latinha nós vamos dobrar para trás aqui e outro para frente com o fundo da latinha nós vamos dobrar bem no meio dessa maneira que é o corpo do passarinho coloca aqui e coloca aqui já deu agora aqui o rabinho e aqui eu vou cortar a sobra não precisa tudo isso aqui vou dobrar dessa maneira para jogar cola quero ver se a minha cola tá boa você vai precisar de cola quente vou colocar aqui para esfriar você pega o fundo você vai cortar o bico o bico você vai cortar com três centímetros aqui a cabeça vamos cortar com dois e meio vamos ver dois e meio nós cortamos aqui a gente dobra no meio dessa maneira vamos ver aqui aqui já você esfriou a cola aqui nós coloca o bico é que nem o canarinho que eu ensino lá é a mesma coisa vai um canarinho aqui, tá cutucando daí vai o bico, aqui sobrou um pouquinho, isso aqui é normal, a gente corta. É pra eu modelando aqui na mão porque a latinha ela é bem flexível, aqui eu vou engordar mais pra encaixar ali. Encaixou, então vamos colocar cola. Vamos encaixar aqui. A cola ela não queima, se você sair escapar da tua mão, você esfarela assim. Então ela não queima. Você vai precisar, esse aqui pra prender. Eu uso até esfriar a cola, eu uso esse prendedor aqui. Então eu vou deixar do lado aqui. Pra esfriar. Agora vou cuidar do bico. O bico do Tucano. Aqui. Aonde eu anotei. Eu risquei, né. Agora. Aqui é o bico do Tucano. Tô modelando aqui. O Tucano é mais complexo do que o passarinho. E a tartaruga é a oficina mais fácil da tartaruga. Vamos ver se já esfriou aqui. Agora. Aqui. Isso aí. Aqui vai encaixar em cima. Tá, vamos lá. Deixa eu colocar a cola aqui na... No aparelho. Vou colocar mais aqui. Oxi. Aqui, olha. Agora, vamos colocar de novo essa ferramenta que eu elaborei pra fazer o Tucano. Vamos esfriar um pouquinho. Nós vamos usar a caneta de CD. Não sei se tem tinta essa daqui, deixa eu ver. Tem um pouco de tinta vermelha. O Tucano, ele é... O bico dele é laranjado. Você pode usar esmalte de... Esmalte de unha, pra pintar esse Tucano. Esse aqui. Eu pintei... Com esmalte. E aqui, o olho é com caneta de CD. Coloquei Curitiba, Paraná ali. Eu vendo na feira. Os turistas levam. É uma lembrancinha. É aqui. Aqui, você coloca a cola aqui embaixo. Entendeu? Minha cola aqui. Essa oficina aqui é bom do Tucano fazer com cola que não esquenta muito. Eu tive que desligar minha máquina porque ela esquenta muito e derrete muito a cola. Pode ser com essas máquinas de... De 199. Ó. Aqui ficou pronto. É... Eu tenho álcool. Álcool de farmácia. Ou álcool caseiro. Mais aconselhável. Pra você limpar. Às vezes a cola que derrama assim ó. Sai. Tirar a cola quente. Do passarinho. Da tartaruga. Se você errou a... O desenho. Você corrigir com álcool. Ai ó. Aqui você limpa. Porque a cola... A cola ela pode... Ela... Às vezes escapa. Tá. Lá eu coloquei cola. Agora vamos... Para... A orelhinha você dobra dessa maneira. E prega o rabinho. Assim. Eu escolhi... A orelhinha amarela. Um pouquinho. Você coloca a asinha. Dessa maneira. É... Gostoso. Fazendo o acabamento. Né. É tão bom. É a parte mais fácil. Pra chegar a uma parte mais fácil. Você precisa... Fazer a mais difícil. Agora eu pego aqui. O olho do... Tocane pequenininho. Você faz a pintinha aqui. Tem que ver a... A posição do olho. Vamos ver aqui. Eu não achei canetão... Laranjado. Vai o... Vai o vermelho mesmo. Se conseguir fazer com esmalte. Você pode pintar o bico. Esse aqui o olho do... O olho dele... É grande. Maior é o detalhe aqui. Atrás que é grande o... As cores. Tá. Já joguei cola. Coloquei a... É... Coloquei cola. Já pintei. Já mostrei como se limpa. Então... Tá concluída a oficina do Tucano. Qualquer pergunta... É... Você pergunta. Se inscreva no canal. Pergunta pra nós. Que nós vamos responder algumas dúvidas. Algumas coisas que faltou. Que você tá com dificuldade. De fazer o passarinho. Então... Fica ligado no canal. E muito obrigado pela sua atenção. E até mais. Obrigado. Até.